e aí gurizada tranquilo hoje temos aqui na sociedade caça e pesca de gravataí estamos fazendo uma festa de encerramento de atividades desse ano vai ter churrasco vai ter entrosamento pessoal aí tudo eu vou divulgar para você se você quiser participar da associação a mensalidade é baratinho por mês aí e vale a pena vai aqui as fotos do pessoal que vai pescar tudo colocou nesse mural aí o nosso amigo gil que cuida do clube né gil quanto tempo aqui no clube cuidando jo 30 anos só pouquinho tempo essa aqui é a sede principal e os barquinhos ficam aí rampa para acesso ao rio banheiros 30 anos de pescaria e cuidando do clube show de bola jo os quiosques churrasqueira área de recriação para as crianças bastante infraestrutura nesse clube que vale a pena e aqui tem uma uma turma que já tá aí ó marcão fabiano mateuzinho gabrielzinho aí já tem dois pescador ali ó mateuzinho com a linha na água gabrielzinho também e aqui nós estamos esperando o pessoal fazer o churrasquinho ali ó que daqui a pouco vai bombar aos barcos daqui a pouco eu mostro a churrasqueira para vocês e aí gurizada e aí gurizada só um chãozinho carnezinha top a turma aqui ó a turma toda guadimir o nosso presidente do clube e aí e aí e aí e aí e aí É, gurizada, aí, pra quem é sócio também tem aqui, ó A parte do tiro ao prato Essa partezinha aqui, ó Fica as maquininhas atrás daquela Daquela parte de concreto ali, ó E aqui fica as raias Daí aqui cada um Fica nessa raia aqui, ó E quando tiver competição, ele pede prato Sai o prato voando ali, ó O pessoal atira E quem participar do clube aqui, da associação Tem direito a usar essa área aqui sem pagar nada Já tá incluído na mensalidade Mensalidade muito barata Vale a pena, vale a pena quem quiser participar do clube E aqui a parte da camoagem Hoje tá fechado E aqui a área que também, quem tiver um barquinho quiser deixar o barquinho aí, ó Também, um custo muito barato, acho que não chega a 10 reais por barco pra ficar aqui Mas vale a pena E outra roupa de acesso Falou? E aí, gurizada Uma relíquia de carro aí, ó No clube A festa de encerramento no banhado não aconteceu no banhado devido à chuva Mas aconteceu na sede do clube Caça e Pesca de Gravataí Nosso presidente acertou na carne Churrasco muito saboroso e top Gostaria de agradecer a todos os sócios do clube Caça e Pesca de Gravataí e principalmente Vladimir e Luiz que organizaram essa festa Obrigado por assistir nossos vídeos Não esqueça de inscrever-se no canal E dar um legal no vídeo Uma ótima semana a todos Obrigado Obrigado